Viu como é intenso, né? Essa imagem mental que a gente tem. Então, realmente, como esses neurônios espelhos são ativados, né? Então, vocês viram, é impressionante o vídeo, porque realmente é como se fosse um membro dele. Ele reage igualzinho, porque realmente é o que ele está visualizando. E isso ocorre por essa ativação que a gente chama de motoneurônios espelhos. Os motoneurônios espelhos são os neurônios responsáveis já por essa resposta motora que veio da ativação desses neurônios espelhos, tá? Tudo isso vai acontecer devido à observação. Então, quando eu uso a técnica do espelho, eu estou observando aquele movimento. Então, eu consigo ativar esses neurônios, tá bom? Cria a imagem motora. Então, eu realmente, eu estou vivenciando aquilo. E as vivências, as experiências que realmente são fixadas ao ponto de entrar nas fases da neuroplasticidade e realmente ir para o aprendizado motor. Essa aprendizagem do movimento, essa ressignificação, tá? Então, é uma realização do movimento, de uma ação, né? Realmente ocorre. Então, não é só ativar o neurônio espelho com esse input sensorial. Esse input sensorial, ele vai se transformar em todo esse processamento sensório-motor, ativando os motoneurônios, que já é a parte referente, chegando essa conexão, fazendo essa sinapse com o meu músculo e realizando um movimento igual ele fez, de defesa, né? Ele gritou, ele se defende e não é o membro real dele. Mas, o que ele está visualizando são as duas mãos, os dois braços dele naquele momento. É bem interessante, eu realmente acho bem interessante.